Então fala aí galera do canal, olha que dia maravilhoso, meu Deus do céu, olha um dia desse, não tem uma nuvem no céu, um dia ensolarado né galera? Muita gente não consegue ver isso, não consegue enxergar as belezas que tem né galera, muita correria, galera, enfim, o vídeo de hoje é o seguinte, eu andei vendo vários vídeos aí na internet, o pessoal usando o tronco de goiabeira, pra poder colocar no aquário né galera, e fica muito da hora, aí eu andei pensando e falei, caramba, e eu tenho um pé de goiabeira em casa, Então, nada impede que eu venha fazer essa experiência também né galera, então acompanha aí no canal, vocês vão ver tudo né galera, se vai dar certo, se não vai, eu tô fazendo uma série de experiências aí né galera, e vocês vão acompanhando aí, né, vamos ver na prática, se realmente é bom, se não é, olha lá minha mãe, o que que foi? Corta? Corta? Por que? Você falou, eu tenho pé de goiabeira em casa, goiabeira já é o pé Então é o pé de goiabeira Não é goiabeira, a fruta é goiaba Não, mas o pessoal fala pé de goiabeira Tá bom, galera, pé de goiaba O pessoal usa o tronco aí do pé de goiaba né galera, pra fazer Eles já entenderam, eles já entenderam É isso aí galera, temos aqui nada mais nada menos que um pé de goiaba né É uma goiabeira né galera, tô vendo aqui um tronco que eu vou tirar Esse aqui tem mais aqui desse lado, esse aqui tem menos né Então acho que eu vou tirar daqui Acho que eu vou cortar aqui Fazer assim ó, esse tronco aqui, esse pedaço É isso mesmo Galera, de todo aquele tronco lá, é isso aqui que me interessa né Vai ficar no nosso aquário de quíngue E nas recomendações né galera, procedimento A gente tem que tirar toda essa parte aqui, nessa casca E ficar branquinho assim desse jeito ó Tem que ficar assim ó, branquinho Aí eu vou fazer isso Vou descascar tudo ele Até ficar branquinho né galera Porque se eu não tirar Se eu não tirar isso aqui Depois ele vai desprender na água E vai elevar os níveis de amônia né galera Vai começar a se decompor lá no aquário E elevar os níveis de amônia Tem que ficar assim ó, lisinha Ainda vou pegar uma lixa aqui Que é pra alisar mais Deixar bem lisinha mesmo Top Dois mil anos depois Ficou bonito? Sim Ficou? Sim E agora, o que eu vou fazer com isso? Ficou na água Que expressa né meu Vou deixar na água um mês galera Só pra passar Um mês ou mais né Olha aí galera, já lixei todinho Já raspei, já lixei todinho Caramba, ficou legal hein Ficou da hora Olha aí Essa parte aqui Tava meia preta Eu lixei também Essa parte aqui ó Não sei se vai fazer mal Mas não tem aquela casca né Eu tirei tudo Mas olha galera Ficou da hora hein E o que eu vou fazer galera? Eu vou deixar Esse pedaço de tronco Na água Deixar na água Um mês Um mês e pouco Porque ele precisa encharcar de água né galera Precisa encharcar Tudo bem que já tá afundando né Já tá encharcado já Mas se tiver que soltar Alguma toxina Alguma coisa Tiver que liberar Alguma coisa que ainda Ficou nela né galera Aí vai liberar tudo aí nessa água Quando eu colocar dentro do aquário Aí tá melhor né galera Quando eu colocar dentro do aquário Eu já tenho mais segurança Que não vai soltar nada na água Já vai soltar tudo nessa Se tiver que soltar Alguma toxina Alguma coisa Tá legal galera? Então é isso galera Acompanha aí Vamos ver o que vai dar né Se inscreva aí no canal Compartilha com os amigos aí Compartilha galera Por favor Compartilha aí Vamos ver o que vai dar né galera Tomara que dê certo né Tá legal? Valeu Fui Tchau